No vídeo de hoje, a gente vai desenhar um emoji de como ele ficaria na minha versão de desenhar. E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe, a gente tem vários emojis icônicos, assim, né? Mas eu fui dando uma olhada ali e eu quis achar algum que não fosse tão usual, mas que a gente conseguisse trazer pra um estilo diferente. Então, eu escolhi esse aqui, dessa gênia roxa da lâmpada, que eu achei as cores dela muito bonitas e eu acho que é um desenho que eu nunca faria se não fosse por esse emoji, sabe? Eu nunca desenhei um gênio da lâmpada, então eu acho que vai ficar bem legal e é uma personagem que a gente consegue também colocar as características do desenho que eu gosto. Vai ser um desafio, é um formato novo, quero ver como é que vai ficar do jeito como eu gosto de desenhar. Então, sem muita enrolação, vamos começar, se inscreve no canal, deixa o like e vamos começar esse desenho. Bom, então tá, tô aqui com o meu sketchbook e aí vamos analisar a personagem, né? Ela tem esses tons de roxo, rosa, a blusa dela é bem simples, ela tem uns acessórios como uma pulseira e também tem algumas, tipo, duas, acho que é como se fosse duas pulseiras no braço ali, né? E tem a lâmpada aqui embaixo e daí ela vai saindo por aqui. Então, eu tenho que meio que calcular mais ou menos como é que vai ficar esse desenho pra caber tudo na folha. Eu acho que se a gente colocar o rosto dela mais ou menos aqui, dá tranquilo de puxar ela até lá embaixo, né? Por causa do corpo vai vir mais ou menos até aqui. Será que assim dá certo? Eu acho que eu vou puxar ela um pouco mais pra cima. Vou botar a cabeça dela um pouco mais aqui em cima pra não ter problema da gente ficar sem espaço. Aí aqui mais ou menos o corpo e ela sai... Aqui tá a lâmpada. Ok, acho que assim vai dar certo. Então, eu vou começar agora a dar um pouco mais de formato, né? O rosto dela, ela está olhando um pouquinho mais pro lado. Tipo, não é totalmente virado, mas ela tá com o rosto um pouco mais pro lado. O rosto já tá mais ou menos definido. Eu vou deixar assim pra gente já ir agora meio que definindo mais essa parte do corpo. Ela tem os ombros aqui e aí ela tá com o braço cruzado. Eu vou fazer, acho que meio que um esqueleto assim pra ficar mais fácil. Pra depois eu vir colocando os detalhes, como a roupa e tal. Isso eu vou botar depois. Primeiro eu quero já definir essa coisa dos braços, porque eu tenho um problema com braços, entendeu? Esse braço aqui, ele vem por cima do outro. E esse aqui vem aqui por baixo. Bom, acho que assim tá mais ou menos, já tá meio definido, né? E aí essa parte de baixo que é diferente, né? Ela é arredondada, porque daí vai sair a... como chama? Essa cauda assim do gênio? Acho que eu já vou desenhar a lâmpada aqui embaixo também, pra gente saber o direcionamento pra onde é que vai. Eu acredito que não seja tão difícil desenhar uma lâmpada de gênio. Deixa eu mirar aqui melhor pra vocês verem. Eu vou colocar ela bem aqui embaixo. E aí ela tem um formato mais puxadinho assim, tipo... Ela tem essa divisória. Não, mas eu vou ter que fazer ela mais pra cá. Ela tem uma divisória assim. Aí aqui em cima tem meio que uma... Tipo uma tampa. Pronto, acho que assim está bom. Aí agora ela vem aqui, essa cauda, e entra diretamente pra cá. Ah, eu acho que ficou legal, né? Sim, e aí vai ter o cabelo aqui em cima também. Acho que vai ficar legal. Tá, eu vou dar uma apurada aqui no desenho. E aí eu volto já pra gente começar a fazer a pintura. Bom, gente, ficou assim o nosso desenho. Acho que ficou bem legal, ó. Bem diferente do que eu tô acostumada a fazer. Meu Deus, a mesa tá toda suja de... Deixa eu dar uma limpada aqui de sujeirinha, de borracha. Enfim, aí agora a gente tá no dilema, que são as cores. Porque ela é num tom de rosa, um rosa mais assim, quase um roxo bem forte. Só que o mais próximo que eu tenho é esse daqui. O P2, Light Violet. E eu acho que ele vai ficar um pouco escuro. Porém eu não tenho outro marcador que eu goste com esse mesmo tom. Então eu tô nesse dilema pra saber se vai ser isso mesmo, entendeu? Ó, é esse tom aqui. Ó, não sei se vai ficar legal, mas a gente pode tentar. Eu acho que assim, ó, a gente tá num momento de arriscar, entendeu? Eu tô num ano de arriscar. Então vamos ver como é que vai ficar. Qualquer coisa que não fique legal, a gente sempre pode vir com lápis de cor. Tanto que eu nem vou fazer o sombreado com marcadores, eu acho. Eu vou fazer... Talvez eu faça um pouquinho com marcadores. Mas de resto, a maior parte, principalmente da pele, eu vou fazer com lápis de cor. Que eu até nem sei... Enfim, gente, é um... Esse vídeo eu achei até que eu nem ia me arriscar tanto, assim. Que eu ia pegar um emoji, sei lá, que fosse tranquilo de desenhar. Mas no fim, escolhi esse e não pensei nas dificuldades que eu teria. Só achei que seria legal. Eu vou trabalhar bastante com marcadores e lápis de cor. Justamente pra tentar corrigir alguma coisinha que fique... Sei lá, que eu não gosto tanto. É até... Esse tom aqui da pele dela é até bem difícil de trabalhar, eu acho. Porque ele acaba mostrando bastante quando fica marcada a pintura. Sabe? Se ela não fica tão homogênea, ele acaba aparentando bastante. Mas eu também não quero fazer uma segunda camada pra não escurecer ainda mais essa cor. Aí eu não quero fazer uma pintura tão pesada assim. Algumas coisas, bem de leve, assim. Eu fiz umas mudanças no desenho. Porque eu também tenho que trazer pro jeito que eu gosto de desenhar, né? Então adicionei esse delineado nela e tal. Porém ela já é uma personagem até bastante completa, né? Pro emoji. Ela tem vários acessórios. Tem um movimento bem legal. As cores também eu achei bem diferentes. Não seriam cores que eu usaria. Porque na minha cabeça quando fala gênio, vem o gênio do Aladdin, né? Que ele é azul. Até tem o gênio azul, né? Mas ali ele é masculino. Aqui eu quis desenhar a mulher gênio ou gênia. Enfim. Achei que ia ficar bem diferente. Não é um emoji que eu costumo usar muito. Eu uso os emojis básicos, assim. Até agora eles fizeram uma atualização, né? E vieram mais emojis e tudo mais. Então eu tava com uma gama de emojis bem grande. Só que esse aqui me chamou a atenção. Quando eu tava olhando, me chamou a atenção. Até esse vídeo é inspirado no da Renata Selly. Que eu já comentei que eu adoro os vídeos dela. Eu assisto vários. Até de vez em quando eu volto nos antigos pra assistir. Porque, nossa, dá pra tirar. Eu tava... É que assim. Eu tava sem ideias. Porque todo domingo... Deixa eu voltar um pouco mais. Todo domingo eu sento e organizo a minha semana. Então eu escrevo as coisas que eu vou gravar. As coisas que eu vou postar. E aí, pros dias que eu ia gravar pro YouTube. Aqui pro canal. Eu tava sem ideia nenhuma. Tipo, eu não sabia quais vídeos que eu ia gravar. E eu tô gravando três vídeos na semana. Então eu posto dois, né? Mas eu tô gravando três. Porque como em outubro eu vou viajar. Que eu falei pra vocês. Eu preciso deixar pronto. Então eu tive que dar uma aumentada nas gravações. Pra deixar pronto pra aqueles dias que eu não vou poder gravar. E aí eu tô gravando três por semana. E eu tava sem ideia. Não sabia o que eu ia fazer e tal. E... Ai, agora que eu percebi. Que talvez... Não. Eu achei que eu tinha errado. Mas dá pra consertar aqui. Porque ela mostra um pedaço da barriga. Pronto. E aí eu tava sem ideias. E aí é legal. Eu entro lá no canal do Renata Selly. Fico assistindo os vídeos antigos. E aí enquanto eu tô assistindo. Eu tenho várias ideias. E essa inclusive. Na verdade foi uma ideia. Que eu só vi ela fazer. Não sei se foi uma ideia dela, né? Não posso afirmar isso. Mas ela desenhou também emojis. Do jeito como ela gosta de desenhar. E ela desenhou. Acho que aquele... O Alien. O ETzinho. E o diabinho roxo. E aí eu pensei. Ah, eu vou fazer essa daqui. Que já é diferente das que ela fez. Então se o pessoal também acompanha ela. Ela vai ver um outro tipo de emoji sendo desenhado, né? Já faz um tempo que ela fez. Mas eu achei muito legal essa ideia. Uma ideia que eu não tinha pensado. Assim, nunca tinha pensado nisso. Então eu resolvi fazer também. Inspirado no vídeo dela. Achei que ficou uma ideia bem legal. Porque, querendo ou não. Emoji. Pra nossa geração, assim. Acabou sendo algo que é um uso quase que diário, né? Eles expressam muitas coisas. Que às vezes você nem consegue colocar muito em palavras. Até isso era mais utilizado. Porque agora tem as figurinhas do WhatsApp e tudo mais. Mas as redes sociais que não tem isso. Eles acabam sendo muito bons, né? Pra expressar algumas coisas. Enfim. Então eu achei uma ideia incrível. Quis fazer também. E aí, só pra falar que é uma ideia inspirada no vídeo dela. Que, nossa. Eu já falei, né? Ela me inspira bastante. Foi uma das primeiras pessoas, assim. Que eu comecei a acompanhar de arte e tal. E que me mostrou que, pô. YouTube. Postar os nossos desenhos. Leva a gente a algum lugar, né? Porque muitas vezes a gente é, como fala. Desencorajado. A acreditar nas nossas ideias. Nos nossos desenhos. Nas coisas que a gente cria. E ela me mostrou um outro caminho. E aí, eu fiquei muito feliz disso. Ai, desde que eu comecei a acompanhar ela. Até eu criar e começar a postar. Levou um tempo, né? Porque até eu ter esse também. Essa despertar, assim, digamos. Eu demorei um pouquinho, assim. Mas eu adorava acompanhar ela. Era um momento que eu também tava bem ansiosa, assim. E tal. E ela me tirava da... Daqueles pensamentos. Daquela realidade, assim. Meio que ela me jogava pra um outro lado. E eu ficava muito mais tranquilo assistindo ela. E aí, por isso que eu tenho esse apego tão forte. Porque ela tava ali junto com quase que... Ela nem deve saber disso, né? Mas ela tava ali junto comigo. Quer dizer, ela realmente não sabe. Porque não teria como ela saber. A não ser que ela me acompanhasse aqui no YouTube. Que eu acho muito difícil. Ela me acompanhou num momento também que eu precisava. E aí, ela tava ali com os vídeos. E parecia que... Como é que eu vou dizer assim? Ela era uma amiga que tava ali desenhando e tal. E contando várias histórias. E aquilo me tirava um pouco daquela realidade que eu estava. Enfim, ela tem um papel muito importante também na minha jornada. Um dia, ainda quero encontrar com ela pessoalmente. E poder contar isso. Eu acho que ela não faz nem ideia. Só pra compartilhar isso um pouco também. Da minha trajetória. Que às vezes a gente vê os vídeos aqui e tudo mais. E acha que foi do dia pra noite. O canal ainda nem cresceu. Ainda do jeito que eu quero que cresça. Bom, pintei a pele dela com rosa. Achei que ficou legal. Não quis escurecer muito com os outros tons. Pra não ficar muito escuro também. Eu não quero uma personagem com esse rosa escuro. Eu quero um rosinha mais claro. Aí os olhos. Pelo que eu tô vendo aqui na referência. Eu abri o emoji no computador. Eles me parecem ser castanhos. Porque ele é bem pequenininho no desenho. Então eu vou colocar castanhos também. E o cabelo dela é quase que... Tipo, é a mesma cor da pele. Só que mais escura, né? Como é um desenho digital. Que é o emoji. É um desenho digital. Ele acaba ficando com um estilo de pintura diferente, né? Que eu também vou fazer do jeito como eu gosto. De colorir os meus desenhos. Bom, aí pintei já a roupa dela e tal. Pra essa parte da cauda. Eu vou usar esse aqui. O PB3. Que é um roxinho mais claro. Pra que depois a gente possa ir escurecendo. Eu não sei se eu gostei muito da pintura. Pra mim. Eu já falei isso nos outros vídeos. Que eu comparei os marcadores e tal. Esse blend das cores dá horror em alguns lugares. Ele fica esbranquiçado. Tá vendo aqui como ele tá esbranquiçado? Ele dá uma ofuscada assim na cor. Eu não gosto muito desse resultado. Mas, enfim. Depois com lápis de cor eu vou tentar consertar. Agora, eu vou pra parte que são as cores... Tipo, vou fazer... Como é que fala? Tentar fazer o dourado, assim. Aí eu vou usar esses três tons de laranja e amarelos. Pra dar essa impressão. Eu ia pintar com uma caneta dourada. Mas não sei. Eu acho que vai ficar meio demais, assim. E ele acaba também apagando, né? Apagando não. Mas passando por cima da onde tem o contorno preto. Aí eu não acho que fica tão legal que apague, assim. Não fica com aquele efeito que eu deixei já. Bom, o cabelo dela eu acho que eu vou pintar da mesma cor que eu pintei a pele. Mas aí com aquele segundo tom que eu vim pra fazer o sombreado do rosto. Aí sim eu vou pesar bastante no cabelo. Pra diferenciar também do rosto, né? Pra não ficar tudo a mesma coisa. Então eu acho que eu vou fazer isso. Porque ali no desenho, eles são realmente parecidos. Os tons, eles são bem próximos. E também a gente ainda tem o trunfo do lápis de cor, né? Não podemos esquecer disso. Mas até agora eu acho que eu tô gostando. É difícil, assim. Porque é um desenho bem diferente do que eu normalmente faço. E quando a gente faz uma coisa diferente, a tendência, pelo menos eu, é não gostar, né? Porque já tá acostumado com o resultado e tal. E não quer sair daquilo, né? Ser aquela zona de conforto chata que às vezes pega no nosso pé. Até agora eu acho que tá ficando legal. Dá pra dar uma melhorada, que é o que eu vou tentar fazer com o lápis de cor, né? Mas por enquanto eu acho que tá indo. Sabe? Tá tomando a forma do jeito que eu achei que ia mais ou menos ficar. Bom, ficou assim com os marcadores agora. Chegou a hora deles, dos lápis de cor. Vamos até ver como é que eu vou fazer isso. Eu vou começando com algumas cores pra ver quais que vão funcionar melhor. Aqui eu tô adicionando um roxo bem escuro, que é o violeta, na verdade. E aí eu vou colocando aqui e tal. O preto eu vou deixar pro final. Caso, tipo, eu ache que eu precise pesar em mais alguma parte, que provavelmente eu vou precisar fazer isso. Mas primeiro eu vou começar com esses tons, assim, mais de boa. Tô usando os lápis de cor da Prismacolor, porque eu tô querendo usar mais, assim, me desapegar mais dos meus materiais e usar mesmo. Porque a gente paga tão caro, ele não paga caro pra ficar parado, né? Então eu tô usando mesmo, tô usando bastante os lápis de cor da Carandache. Pra usar mesmo, porque, meu, a gente vai economizar o nosso dinheiro pra deixar o material parado? Não vai, né? Então eu tô usando. Mas eu escolhi, voltando ao que eu tava falando, né? Eu escolhi esses aqui da Prismacolor, porque como as cores já são bem escuras, e essa caixa da Prismacolor é a que eu mais tenho cores, então teriam tons mais escuros também pra eu poder usar no desenho e trazer esse destaque maior. Porque, por exemplo, a da Carandache, eu não teria tons, assim, de roxo pra poder usar, porque é uma caixa de 20 cores. Vem só um lilás, assim, bem clarinho, que não ia fazer quase nenhuma diferença no desenho, né? O tom. Então eu preferi usar esses da Prismacolor mesmo. Inclusive, eu já testei, já comparei vários lápis de cor e marcadores diferentes. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns vídeos que eu acho que seriam interessantes, caso vocês queiram saber quais marcadores comprar, lápis de cor, como é que eles ficam no papel, né? Eu já testei vários e vários, mas eu acho legal os vídeos de... Gosto bastante de testar, né? Mas eu acho que os vídeos que eu faço comparando são melhores pra você decidir, porque daí dá pra ver bem certinho várias opções em um único vídeo. Não precisa ficar assistindo um milhão de vídeos diferentes. Ó, eu adicionei aquele roxo, o violeta ali, né? E agora já tô com o preto. Bom, ficou assim, mas antes de eu terminar mesmo, eu quero fazer uma bola azul aqui no fundo pra trazer um pouco mais de preenchimento. Ó, acho que assim vai ficar legal, dá até pra aumentar um pouco mais aqui. E aí eu vou pintar tudo. O que eu quero fazer ainda, que vai ajudar também a diferenciar os elementos, é adicionar um pouco da caneta gel. Uma caneta gel branca, ou talvez a posca, não sei ainda o que eu vou fazer, mas adicionar uma caneta branca pra definir esses elementos que podem ter ficado, às vezes, confundindo, porque as cores ficaram bem próximas, né? Principalmente ali do rosto. Então eu quero adicionar uma caneta branca pra definir um pouco melhor o desenho. Ainda mais sempre que o contorno ficou em preto e as cores mais escuras. Então também ali a parte do contorno que, às vezes, com uma cor mais clara conseguiria definir melhor, acabou se perdendo por causa disso. Ficou bem melhor com o fundo azul. Aí eu separei algumas canetas de gel aqui pra gente usar no desenho. Com essa azul escura, eu vou contornar esse fundo que a gente fez. Só pra definir. Ó, eu vou bem assim, despretensiosamente, não precisa ficar perfeito. E uma coisa que eu aprendi com essas canetas de gel é porque antes eu guardava elas em pé, num potinho assim, sabe? E aí agora eu comecei a perceber que elas não funcionavam tão bem, que elas estavam com a tinta horrível assim, que eu não conseguia usar elas nos desenhos. Aí eu comecei a guardar elas no estojo, deitadinhas. Então a tinta acaba ficando melhor, melhor distribuída assim dentro da caneta, né? E isso daí eu consegui voltar a usar elas, porque tava realmente muito ruim. Então não guardem suas canetas de gel em pé, que elas vão falhar, começar a falhar. Guarda deitado, marcadores, todas essas canetas assim, guarda elas deitadinhas que vai funcionar mil vezes melhor. Aí agora, colocar com a caneta branca os toques de brilho aqui nos olhos. E aí eu posso vir aqui, ó, e contornar o rosto dela, aqui o delineado. Dá até pra fazer uns cílios brancos, que eu acho que vai ficar legal. Ó como destacou já o olhar. Bom, e ficou assim. Eu botei umas canetas metálicas aqui, ó, tá vendo? Uma caneta metálica dourada e tal. Ficou muito legal a parte do rosto também, os cílios brancos, acho que fez total diferença. E aí, esse foi o resultado da nossa gênia, né? Nossa mulher gênio. Vou colocar aqui, ó, o emoji e como ficou a nossa versão, que ficou muito legal. Achei que ficou uma experiência bem diferente assim. Gostei muito de fazer. Emojis é uma grande inspiração também que a gente pode ter, né? Às vezes pra criar uma personagem, pegar algumas referências, né? Se a gente parar pra pensar. Tem uma gama muito grande de desenhos ali. E esse foi o resultado do nosso desenho de hoje. Gostei muito, muito, muito. O fundo azul, acho que foi bem especial a gente fazer. Acho que foi o que fechou o desenho. E a gente tem que se arriscar, né? É um desenho que foi mais complicadinho, assim, de fazer. É uma referência que eu... Acho que eu nunca tinha desenhado uma mulher gênio, assim. Então, pra mim, foi muito incrível. Gostei bastante. Fica aí a dica pra vocês também tentarem fazer esse desafio de desenhar emoji, sabe? Escolhe algum que você, sei lá, acha que é mais complicadinho. Ou algo que você nunca desenhou, como foi o caso de hoje. Eu garanto que vai agregar bastante, assim, no seu repertório de desenho, digamos assim, né? Mas é bem legal. No final do vídeo, eu vou colocar bem de pertinho pra vocês verem como que ficou cada detalhe. Esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado e de ter acompanhado mais uma transformação de desenho. Mais um desafio de desenho por aqui. Pra mais vídeos, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. Que tem vídeo por aqui segunda e quinta às 19 horas. Sempre nesse universo de desenho, transformações, recriando, testando materiais, comparando materiais. É bem divertido, acho que você vai gostar. E, claro, deixe seu like, que é super importante. É de graça e apoia muito aqui o canal a levar os vídeos pra cada vez mais pessoas. A gente crescer cada vez mais aqui dentro do YouTube. Esse foi o vídeo de hoje, então. Muito obrigado e até a próxima. E aí